Tem a carreira da cantora americana Cher na coluna do Nelson Mota. Apresentadora de TV, ícone fashion, atriz ganhadora de um Oscar, um Grammy, um Emmy e três globos de ouro. Como cantora, os números são ainda mais impressionantes. Mais de 100 milhões de discos vendidos em carreira solo e a única a ter alcançado o topo das paradas da Billboard americana em seis décadas consecutivas. Essa é Cher e ela está na coluna do Nelson Mota. Camaleoa do pop, Cher faz 75 anos como uma das maiores estrelas americanas e a cantora que mais vendeu discos nos Estados Unidos. Um ícone da moda e uma atriz vencedora do Oscar, sempre livre e independente. E bem doidinha. Filha de um caminhoneiro de origem armênia, com problemas de drogas e jogo, e de uma descendente de índios Cherokee, A Vida da Califórniana Cher é uma coleção de sucessos no disco e no cinema. Oh, ele foi tão caro e ele me fez sentir muito especial por cerca de um minuto e meio. Com sua beleza exótica e sua poderosa voz de contra-alto, quase masculina, Cher começou com seu primeiro marido, o compositor Sonny Bono, com a dupla Sonny & Cher, casal meio hippie, com hits de discos e programa próprio de TV. Mas a dupla acabou quando Cher se apaixonou pelo guitarrista, bad boy e drogadíssimo Dwayne Allman e mudou o rumo de sua carreira. Não foi fácil se livrar do rótulo pop familiar hippie careta e se tornar uma estrela do rock and roll. Seu primeiro disco de rock foi esculachado pela crítica, mas hoje é um cult absoluto. Cher sempre gostou de surpreender, de causar com seus figurinos sensacionais, e com as constantes mudanças de corpo e de rosto, cirúrgicas e atléticas, suas aventuras com rapazes mais novos fizeram dela um símbolo sexual americano que foi se atualizando e permanecendo no Hit Parade durante toda a sua vida. No cinema, Cher se afirmou como atriz dramática, vivendo uma ativista em seu quadro. Depois, brilhou na comédia ao lado de Jack Nicholson em As Gruxas de Eastwick, e se consagrou com um Oscar pela sua performance em Feitiço da Lua. Com 65 anos, Cher fez sucesso ao lado de Cristina Aguilhera no filme Burlesque, que mistura cabaré, bordel e música. Essa inventona e super chique, Cher foi a Toscana para ser dirigida por Franco Zeffirelli em Chaco Mussolini, ao lado das grandes damas Judi Dench e Maggie Smith. Aos 75 anos, Cher continua gata e exuberante, usando seu vozeirão para defender os direitos LGBT e seu filho transgênero Chess, e seu talento para criar música, moda, perfumes e história, como um dos grandes ícones da cultura pop. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Jornal Hoje, e a seguir o Bial Conversa com a atriz Arlete Salles. Bom fim de semana para você, até segunda. Música